Música Glória a seu jogador em nome do Senhor, mas quando vocês até conduzidos a presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles, nós gentios, mas quando vocês entregaram, não me veem cuidado como eu, eu tenho a vez de falar, porque naquela mesma hora, você será ministrado o que é a vez de dizer, porque não são nós quem fará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, glória seja dada o nome do Senhor. Estávamos vendo ali na internet o vídeo, em que mostraram os africanos, que estavam ali queimando vivo, duas pessoas, e com certeza seus familiares, e aí naquele país africano, eles naquele vídeo falaram deles serem cristãos, e pelo fato deles serem cristãos, estavam sendo queimados vivos, pelos pessoas familiares, com certeza ali presenciavam tudo aquilo, mas eles estavam ali para condenar, para queimar vivos, vivos que assim eles o fizeram, junto àquele vídeo ali, o está postado no Youtube, e nós vamos ali, porque a palavra de Deus fala, que aconteceria essas coisas, as pessoas odiariam, odiariam, pelo fato de uma pessoa ser de Deus, ser cristã, seriam odiados, mas quando lhes entregaram, não houve deputado, como o bom que havia de falar, porque naquela mesma hora, o ministro da ministra do que havia de dizer, porque não são vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai, é quem fala em vós, e o irmão entregará a morte, e o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão, e assim que é acontecido, e nós estamos vistos aí, não só aqui na cidade do Recife, mas também nos interiores, onde os jovens se convertam, e a família não aceita, de forma manual, você se tornar um crente evangélico, para que isso? A família se levanta contra, e muitas vezes tem pais nos interiores, que expulsam até os filhos, só pelo fato de se converter no Evangelho, tem já ouvido testemunhas assim, de pessoas de jovens, que se converteram no Evangelho, foram expulsos de casas, que absurdo, que no século XXI, nós assistimos isso, porque ele disse, o irmão entregará a morte, o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e o matarão, e assim nós temos visto acontecer, não é? E logo você pode observar, quando acontece aqui no Recife, não, no Recife já, as pessoas já estão conscientizadas, de que há salvação, de que alguém aceitar Jesus Cristo, só vai mudar a sua vida, não é? O seu viver, a sua forma de viver, de se comportar aqui na terra, se bebia, não deve mais, se prostituía, não se prostituir mais, se adorar a qualquer objeto, inanimado aqui na terra, não vai mais adorar, porque o Deus que ele crê, é um Deus vivo, Criador do céu e da terra, então tudo isso, vai mudar na sua vida, vai mudar a sua vida, ele vai começar a crer, ele vai começar agora, ter uma vida transformada, e as famílias, vão reconhecer isso, que é muito melhor, o jovem é assim, do que o jovem no mundo, irmão, é muito melhor o jovem, na presença de Deus, do que o jovem no mundo, na prostituição, correndo o risco de morte, porque quando você está no mundo, atrai as coisas do mundo, já imaginei, quando alguém está fumando ali, o cigarro, vai atrair alguém, que também fuma, e às vezes está até no mundo do crime, é assim que acontece, acontecia comigo no passado, quando eu estava no mundo, quando eu saia no mundo, fumando, atraia as pessoas do mal, queridos, que queriam fazer o mal, queriam fazer o mal, então, essas coisas do mundo, atraem, as coisas do mundo, então, as pessoas ficam mais propensas, a risco até de morte, mas, como alguém está em Cristo, ele está liberto dessas coisas, da bebida, do cigarro, das drogas, está liberto, então, as suas amizades, a sua amizade, a sua aproximação agora, é com a luz, e quando alguém está na luz, as trevas, meu Deus, não quer negócio não, queridos, as trevas, não quer negócio com a luz não, quer nada, que conversa é essa, negócio com a luz, quer mais, quer negócio com as trevas, as trevas é assim, quem está na luz, anda na luz, como Cristo diz, que nós somos luz aqui na terra, não podemos colocar, debaixo do aquele não, ficamos debaixo do aquele escondido não, estamos no velhador, para que todos possam ver, nossa luz brilhar aqui na terra, quando você está em Cristo, você tem um brilho, na sua vida, um brilho de Deus, na sua vida, e esse brilho, essa luz que brilha na sua vida, vai aproximar também a luz, vai aproximar a luz, olha, seja dada o nome do Senhor, então as trevas, não gostam muito da luz não, quem está nas trevas, no roubo, na criminalidade, em fazer o mal, não gosta, não, da luz não, ele quer estar nas trevas, mas quando ele chega ali, diante da luz, causa um impacto nele, a única saída, é ele aceitar, ouvir o evangelho, ou ele fugir, só tem duas saídas, ele se aproximar da luz, então se alguém está na luz, vai falar ali do evangelho, ele vai ouvir, com atenção, então, se ele fugir, é a reação, essa é o que acontece, quando alguém está nas trevas, não tem saber da luz, não, ele quer fugir da luz, ele quer se aproximar das trevas, então é assim que acontece, na vida que alguém adora, queridos, que é de Cristo, ou de Deus, 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 então observe o que acontece, com as pessoas, a reação do inimigo, quando está diante da luz, observe, queridos, observe, eles reconhecem, e chegam a dizer, não, ou não, não é assim que eles confessam, quando chegam diante, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, ou não, a única palavra, que eu escuto, da parte de alguém, ou que está no mundo do mal, reconhecer, em nossas vidas, a presença, de um Deus, vive e criador, do céu da terra, do seu, e da sua luz, em nossas vidas, a reação se reconhece, e você está ali, quem? Olha, quem? O pássaro, o amor de Deus, na sua vida, ali, as trevas, quando vê a luz, se ofusca, e você, emite essa luz, esse brilho, no seu viver, e então, todas as pessoas, que se aproximarem, de você, vai sentir isso, vai sentir isso, essa luz, que eu vi na tua vida, da pessoa, do Senhor, o Salvador, o Jesus Cristo, vai mudar, aquele ambiente, onde você se encontra, vai mudar, causa impacto, naquele ambiente, onde você se encontra, é luz, chegou a luz, e o pastor, chegou a luz, e quando chega a luz, ali, naquele lugar, causa, impacto, nas trevas, olha, seja dada, no nome do Senhor, mas, assim, a palavra de Deus diz, e odiado de todos, serei, por causa do, e odiado de todos, serei, por causa do meu nome, mas, aquele que perseverar, teu fim, será salvo, odiado, serei, serei, por causa, do meu nome, veja o que Jesus, está falando, que as pessoas, de Deus, seriam odiados, odiados, por causa, do nome, de Jesus Cristo, é isso, que acontece, pelo menos, as pessoas, odiadas, só pelo fato, de alguém, ser de Deus, como o Senhor, está dizendo aqui, por causa, do nome, de Jesus Cristo, uma pessoa, seria odiada, mas, aquele que perseverar, teu fim, será salvo, e se nós, perseverarmos, até o fim, seremos salvos, mas, perseverar em que? Existe a santificação, nossas línguas, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tem que estar, em comunhão com Deus, perseverarmos, em santificação, para chegarmos ali, ao fim, não é como ele diz, será salvo, se perseverar, até o fim, e depois, nos perseguir, nessa cidade, fugir para a época, porque, em verdade, nos digo, que não acabareis, de percorrer a cidade de Israel, sem que venha, o filho do homem, quando, depois, nos perseguimos, nessa cidade, fugir para outra, nós, que quando havia perseguição, o povo de Deus, que nos, ia para outra cidade, e aconteceu assim, quando, estevam ali, ele foi apedrejado, os apóstolos, não viram ali, a morte de estevam, inclusive, Paulo, que estava ali, que era salvo, ele não tinha se convertido, em evangelho, presenciou, a morte de estevam, e as vestes de estevam, foi depositada ali, junto de Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu, presenciou, todo aquele, acontecimento ali, mas, houve perseguição, a igreja, naquela época, o senhor já estava falando, dessa perseguição, que aconteceria, na vida dos apóstolos, e dos discípulos, estevam, foi o mártir, no passado, e aconteceu a sua perseguição, a morte ali, apedrejada, os discípulos, começaram agora, cada um, não é, e para um outro lugar, ou diferente, para que o evangelho, se expandisse, na terra, e a sua evangelho, começou a se expandir, Pedro, se expandir, em toda a terra, no livro de arte, dos apóstolos, vem falando, que se pegassem o evangelho, desde ali, aos verbos, e depois, ele falava também, dos gentios, também, no livro de arte, dos apóstolos, e depois ali, o evangelho se expandiria, se expandiria na terra, então, Estevam, foi perseguido, foi morto ali, depois de uma pregação, que ele fez ali, diante ali, daqueles, homens sacerdotes, diante daquelas autoridades, religiosas, do passado, ele fez a pregação, defender, Jesus Cristo, falando, que é o Messias, o salvador da humanidade, mas depois, daquela mensagem, as pessoas olhavam, para o serbente de Estevam, e viu o serbente de Estevam, como de um anjo, um anjo, estamos vendo aqui, o serbente de Estevam, como o serbente de um anjo, e ao ver o serbente de Estevam ali, que é brilhando ali, com certeza, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder do evangelho ali, pelo amor do evangelho, eles ficaram ali, se remoendo ali, no seu coração, e depois levaram ali, tiraram ali, estevam ali, daquele recinto, levaram para ser apedujados, glória seja dada, o nome do Senhor, mas é assim, o evangelho, quando Deus nos perseguiu, nessa cidade, fugiu para ele, porque em verdade, eu digo que não acabarei, de perseguir a cidade de Israel, sem que ele venha, o filho do homem, eu acho que, o fato de Deus, Deus nos recomendar, que eles fugissem, queridos, não é, não é sentido, se aposadar, não, não, os apóstolos, não se aposadavam, não, mas foi a orientação, de Jesus Cristo, para que o evangelho, se escandisse na terra, não ficasse ali, olha, se eles ficassem ali, naquela cidade, seriam com certeza, mortos, seriam mortos, o evangelho, não se esconderia na terra, e acabaria ali, o evangelho, naquela cidade ali, de Jerusalém, não, mas o Senhor diz aqui, olha, quando eles perseguiram, nessa cidade, fugir para ele, então eles fugiriam, mas não é, nesse sentido, de se aposadar, não, não, porque os apóstolos, do Senhor, de um coragem, querido, do evangelho, até a morte, enfrentariam a morte, como aconteceu, na vida, de cada um, dos apóstolos, de Jesus Cristo, foram mortos, foram mortos, querido, apóstolos, no segundo escritório, na Bíblia, não fala, fala que Tiago, foi morto, a espada, Tiago, foi morto, a espada, mas não fala de Pedro, mas os historiadores, dizem que Pedro, foi crucificado, de cabeça para baixo, e cada um, dos discípulos, apóstolos, de Jesus Cristo, foram mortos, foram mortos, foi o que ficou, na ilha de Pátimos, né, ainda ali, aprisionado, recebeu, revelação de Jesus Cristo, vai escrever, o apocalipse, foi o que mais, né, ficou aqui na terra, o que mais, né, ficou, com a idade já, avançada, olha, seja dada, o nome do Senhor, não é o discípulo, mais do que o mestre, não serve mais, do que o Senhor Senhor, basta o discípulo, ser como o Senhor Mestre, e o servo, ser como o Senhor Senhor, se chamar, o Bezerro, pai de família, quanto mais, os seus domésticos, portanto, não os tem mais, porque nada, é encoberto, que não haja, que revelasse, nem oculto, que não haja, de sabência, o que vos diga em trevas, dizer em luz, o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados, veja que Jesus fala, da pregação do Evangelho, o que vos diga em trevas, dizer em luz, o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados, então, Jesus já chamava a atenção, olha, o telhado, é no lugar alto, onde as pessoas, podem ver, né, o pregador, o evangelho, então Jesus falava assim, olha, o que vos diga em trevas, dizer em luz, o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados, sobre os telhados, para que todos possam ver, a pregação do Evangelho, não é a pregação do Evangelho, e não tem mais os que matam o corpo, não tem mais os que matam o corpo, veja que quando Jesus falou, aos discípulos, que eles fugissem ali para outras cidades, não estava se referindo na questão da morte não, veja o que ele diz, e não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, tem mês antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo, veja o que Jesus disse, tem medo, aqueles que possam fazer perecer a alma, não é, e o corpo, e, no inferno, veja o que Jesus disse, queridos, não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, não mata o corpo, mas não pode matar a alma, porque a alma não é imortal, não pode matar a alma, não tem mais aqueles que matam o corpo, não é, mas não pode matar a alma, mas tem mais sim, aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo, tem mais sim, aqueles que podem fazer perecer, a nossa alma, e o nosso corpo, e o inferno, a esses vocês tem mais, ora, porque esse que nós, que ele fala que eles tem mais, que pudesse levar a sua alma e o corpo para o inferno, é a Satanás, e as suas hostes, e as suas hostes, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as protestadas, que habitam em regiões, teneboses, celestiais, e Satanás está aí com as suas hostes, o pensamento dele é matar mesmo, a alma e o corpo, matar e levar para o inferno, esse pensamento de Satanás, mas o Senhor diz, não tem mais os que matem o corpo, e não pode matar a alma, se alguém está em comunhão com o Cristo, queridos, mesmo que venha tentar a morte, aqui a morte física, mas ele tem a vida, ele tem a vida, como o Senhor diz, que nós teríamos vida, aqui na sua pessoa, do Senhor, e do Senhor, e do Senhor, e do Senhor, Jesus Cristo, a vida eterna, nós temos vida, apesar de enfrentarmos a morte, já passamos da morte para a vida, e glória seja dada, o nome do Senhor, que Deus falou na sua palavra, que nós receberíamos dele, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, a vida eterna, é por isso que nós estamos falando aqui, da vida eterna, e não tem mais, os que matam o corpo, e não pode matar a alma, e não tem mais, não é, e não pode matar a alma, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo, é lógico que, nós passamos por muitos perigos, aqui na terra, os apóstolos, poderiam ser perseguidos, como o Senhor está falando aqui, e abentuados são nós, quando vos julgarem, e vos perseguirem, e vos perseguirem, e mentindo de sair, todo o mal contra vós, e dos e jaibus, exultai-vos, pois grande é o vosso, carlatão no céu, pois assim perseguirem os profetas, que foram a tua voz, por causa do meu nome, então eles seriam perseguidos sim, enfrentariam também, risco de morte sim também, mas eles não deveriam temer a morte não, temer a morte, aqueles que possam fazer mal, ao corpo, e não a alma, não temer-se não, porque estavam, em comunhão com Deus, estavam na presença de Deus, então poderiam enfrentar a morte sim, poderiam enfrentar a morte física, porque a espiritual, eles não enfrentariam, já tinham passado a morte para a vida, então a sua vida aqui, depois da sua morte, não partiriam para a glória, e estariam na presença, do Senhor e o Salvador, Jesus Cristo, glória seja dada, em nome do Senhor, glória seja dada, não subindo dois passarinhos, por um sentinho, e nenhum deles, cairá em terça, a vontade do nosso pai, e até mesmo os cabelos, de nossas cabeças, estão todos contados, veja que Jesus chega a dizer, nossos cabelos, são todos contados, e ele conhece, a nossa existência, aqui na terra, ninguém pode dizer, ah, o Senhor não me conhece, ele conhece, o Senhor nos conhece, desde ali, do ventre, de nossas mãos, ele já nos conhece, ele sabe nossa existência, mas ele quer, querido, que nós temos, uma existência no céu, não só aqui na terra, não, tudo isso vai passar, primeiro, desfarçaram o céu, e a terra, mas as minhas palavras, não andam de passar, então, tudo que o Senhor falou, da vida eterna, da nossa existência, no céu, nós temos, nós temos que, abraçar, aqui na terra, porque ele conhece, até os nossos cabelos, como ele diz aqui, até mesmo os cabelos, das vossas cabeças, estão todos contados, não tem mais, pois, mais valer os vós, do que muitos passarinhos, portanto, qualquer que me confessar, diante dos homens, eu confessarei, diante do meu Pai, que está no céu, portanto, qualquer que me confessar, diante dos homens, eu confessarei, diante do meu Pai, que está no céu, então, nós temos que, confessar o Senhor, diante dos homens, aqui na terra social, lavado e remido, pelo sangue do Deus, você tem que, confessar aqui, essa é a única forma, que o Senhor fala aqui, Jesus Cristo, portanto, qualquer que me confessar, diante dos homens, eu confessarei, diante do meu Pai, que está no céu, então, nós temos que, confessar aqui, diante dos homens, olha, Jesus me salvou, Jesus me libertou, eu sou lavado e remido, pelo sangue do poder, daquele sangue, diz Jesus, naquela cruz, valeu para a minha salvação, então, você tem que, confessar aqui, diante dos homens, confessar, via sua boca, não ter vergonha, não se envergonhar, não, disse ao céu de Deus, não, disse ao homem de Deus, disse ao mulher de Deus, se envergonhar, não, você tem que, é confessar, e dizer aqui, como o Senhor diz, Jesus Cristo, Ele diz, portanto, qualquer que me confessar, diante dos homens, eu confessarei, diante do meu Pai, que Ele está no céu, mas, qualquer que me negar, diante dos homens, eu negarei, também, diante do meu Pai, que Ele está nos céus, então, aqueles que negarem, o Senhor, negará ele, diante do Pai, não é assim, nós temos que, confessar aqui, a nossa existência, aqui na terra, para chegarmos ali, na presença, do Senhor, não com Deus, que eu vim trazer a paz, a terra, mas vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim, em dissenção, o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a mãe contra a sua sogra, e a gente, não acontece, quando alguém, é de Deus, quando alguém, permanece em Deus, quando alguém, faz um pacto com Deus, na sua vida, irmão, de salvação, quando alguém, aceita o Evangelho, quando está caminhando, aqui na terra, muitas vezes, as pessoas desconhecem, e até os familiares, chegam a nos tratar, dessa maneira, como o Senhor, Jesus está aqui falando, não cuideis, que eu vim trazer a paz, a terra, não vim trazer a paz, mais espada, porque eu vim, em dissenção, o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim, os inimigos do homem, serão seus familiares, os inimigos dos homens, serão seus familiares, eu me lembro no passado, que quando eu aceitei Jesus Cristo, os meus familiares, chegaram para mim, para que eu desistisse, do Evangelho, chegaram, olha, você tem uma religião, fique uma religião, deixe, deixe o Evangelho, para que o Evangelho? E começavam a falar, de religião, isso, aquilo, e que esquecesse, o Evangelho, que esquecesse, de ser, chamada de, não é de cristão, porque aceitou a Cristo, então é chamada de cristão, e deixasse essas coisas, e ficasse na religião, a definição de religião, significa, religar o homem a Deus, mas não religa, ninguém a Deus, no latim é assim, religário, religar o homem a Deus, mas quem religa o homem a Deus? se não sou eu salvador Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao pai, a não ser pós Jesus Cristo, não tem outra pessoa, aqui na terra, nem religião, que possa, nos, ser o caminho, de salvação, não, de forma nenhuma religião, aqui na terra, que não pode ser o caminho, de salvação, não, só o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que é, a reconciliação, que é, a salvação, aqui na terra, ouça o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, não, sempre, Deus Jesus Cristo, dói a ser, já dada o nome do Senhor, quem ama o pai e a mãe, quem ama o pai, ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho e a filha, mais do que a mim, não é digno de mim, queridos, por isso que o Senhor, tem que buscar, em primeiro nome de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, você vai acrescentar, antes de nós, termos nossos filhos, o nosso, a nossa família, nós não tínhamos, eram só, solitários, aqui na terra, então, o Senhor, buscar o reino de Deus, buscar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, você vai acrescentar, a filha, a família, né, que os filhos lá, tudo isso, Deus vai acrescentar, mas de quem é isso tudo, se não de Deus, Deus não foi o Criador, do céu da terra, da humanidade, aqui na terra, se Ele é o Criador, tudo pertence a Deus, se tudo pertence a Deus, nós temos que buscar, primeiro o reino de Deus, nós temos que buscar, primeiro o Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Deus Criador, do céu da terra, e demais coisas, Ele vai nos acrescentar, seja a família, seja o lar, por isso que o Senhor, chama a atenção, aquele que ama mais, o pai, a mãe, do que a mim, não é digno de mim, porque muitas vezes, as pessoas amam mais, mas, não é, a sua família, porque a família, é contrária, a sua fé, e rejeita, e deixa a fé, deixa o Evangelho, por causa da família, a minha família, é desse jeito, não aceita, não me aceita no Evangelho, então, eu vou ficar do lado da minha família, não é assim? E muitas vezes, fica do lado do pai, da mãe, e rejeita o Evangelho, por causa do pai, da mãe, do filho, rejeita o Evangelho, não é assim que acontece, por isso que o Senhor, está falando aqui, quem ama o pai, ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim, tem muita gente trocando, Jesus Cristo pelo pai, pela mãe, pelo filho, troca, e não quer saber, do Jesus Cristo, não, 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 eu quero o Senhor, mas ele se esquece, que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, é tudo, permissão de Deus, aqui na terra, a nossa existência, seja do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, é tudo permitido por Deus, tudo por Deus, tudo é permissão de Deus, se nós estamos aqui, espirando esse oxigênio, tão maravilhoso, aqui na terra, é porque Deus nos permite, porque senão, não estaríamos aqui na terra, não, não, já teríamos partido, mas porque o Senhor, permite a nossa existência, nós estamos aqui, seja do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, é porque Deus permite, que nós estejamos aqui na terra, então é por isso, que o Senhor chamava a atenção, dos irmãos no passado, quem ama o pai, ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim, o outro evangelho, estou falando, isso foi causa, do amor de Deus, da sua graça, do seu poder, da criação, tudo isso, é obra de Deus, então nós temos, quem, que buscar primeiro, é a Deus, o reino de Deus, e a sua justiça, glória seja dada, o nome do Senhor, que quem não toma a sua cruz, e não segue, após mim, não é digno de mim, quem não toma, a sua cruz, e não segue, após mim, não é digno de mim, nós temos que tomar, como ele diz, aquele que não toma, a sua cruz, a nossa cruz, então a nossa cruz, que nós, que nós, que nós, tomamos aqui na terra, e depois, nós seguimos a cruz, nós sabemos que, nós temos muita, né, muitas lutas, muitas atrições, muitas dificuldades, muitos problemas, tudo isso, e põe na cruz, em nossas vidas, nos causa tristeza, nos causa desânimo, nos faz sofrer, mas se nós, carregamos a nossa cruz, né, e seguir após, mim, não é digno de mim, então, tudo isso, nós enfrentamos aqui na terra, e nós carregamos também, somos carregados também, por Jesus Cristo, né, e quando ele nos carrega, quando ele diz a sua palavra, vinde a mim, todos vós, que está descansados, e afirmados, que eu vos aliviarei, tomar sobre vós, o meu julgo, e atender de mim, que o seu manso, humilde, do coração, enquanto ele descanso, para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, não é assim, o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve, mas nós temos que descansarmos, é no Senhor, a nossa alma tem que descansar, no Senhor, e salve a Deus Jesus Cristo, apesar da cruz, que nós enfrentamos aqui na terra, de aflições, de luta, né, de tribulações, tudo isso, mas nós descansamos, no Senhor, e ao descansarmos, no Senhor, nosso julgo é suave, e o nosso fardo, é leve, é leve que luz, é por isso, que o Senhor, chama a atenção, de, aquele que não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim, e muitas vezes, para tomar, a nossa cruz, nós temos que rejeitar, rejeitar ao mundo, há muitas coisas, deste mundo, que propicia, o homem, a Deus, não é próprio, se o homem, deixar a Deus, caminhar nas trevas, então, nós temos que tomar, também, essa cruz, né, e ao tomarmos essa cruz, e seguir após, Jesus Cristo, essa, é a atitude, que Jesus espera de nós, e quando nós, movemos, a nossa cruz, quando nós, tomamos a nossa cruz, a sua cruz, e quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim, então, essa passagem, ela pode, muito bem, né, e está, falando da, que nós temos, que rejeitar, muitas coisas, desse mundo, muitas coisas, que tem favorecido, o homem, a pecar, e quando nós, tomamos a nossa cruz, não é, o sacrifício, queridos, vive, né, como o Senhor, do sacrifício nacional, vive, então, o sacrifício vive, que nós fazemos,